Eu sou o Anjo, eu sou o Consulado, que eu vou sentar de portas abertas para vocês. O ouvir público brasileiro não deixa de ser um recurso, não deixa de ser uma assistência importante para a vida da comunidade brasileira, para sair do Brasil, para o pessoal sair do Brasil. Então, venham até o Consulado, nós estamos de portas abertas, eu queria aproveitar a oportunidade para divulgar um trabalho específico, que é a Cartilha da Saúde. Obrigada. Na verdade, como eu estava explicando aqui para o Dr. Lauro, não é uma cartilha para falar a respeito dos problemas de saúde, não é o subarrumos do Instituto para a orientação médica, não é nada disso, é uma cartilha para explicar como você navega com a burocracia norte-americana em seu benefício. Nós temos...